Bom, e aí galera, seja bem-vindo a mais um nacional trouxe pra vocês pra vocês pra poder trazer mais um jogo muito top que é de FTS Libertadores Já trouxe esse gamer aqui no canal, só conferir na descrição, tá aí bem top pra vocês O único FTS Libertadores que eu achei um cruzeiro disputando a Libertadores, mano Porque todos aí a Libertadores não tá 100%, mano Então tem alguns cruzes que tão na Libertadores e tem outros que não estão Então esse aqui foi o único que eu encontrei, tá com o Dierifita, galera Eu vou só iniciar aqui a série de Libertadores que eu prometi pra vocês que eu ia começar e não comecei, mano Então vamos lá Primeiramente, eu vou mostrar como tá as configurações aqui do jogo Controle do jogo tá daquele jeito, baixo, desligado, desligado e ligado, beleza? Aqui já vou deixar naquele naipe lá que vocês falaram, né? Autodireção desligada, analógico, controle analógico ligado lá, né? Bem top, então tá daquele jeito, configurações que eu tô vendo lá que tá no 3 minutos e alto Vou deixar essa partida aqui a mais alto, porque eu vou tentar gravar um episódio, uma partida de futebol, um jogo, uma partida em cada episódio, beleza? Só pra começar pra vocês Bora do torneio, vamos lá disputar então a Libertadores Temos aqui muitas ligas, também temos o Brasilão Série A E temos a Copa Continental do Brasil, que é a Copa do Brasil, claro E aqui mais, aqui embaixo, vamos ter a Copa Comembol Libertadores e a Copa Comembol Sudamericana Vamos ter Copa Comembol Libertadores Esses são os clubes aí, galera Então alguns FTS, mano, eu baixei mais de 7 FTS, mano Mas é pra você ver, mano, poderiam muito bem entrar no canal do cara Os caras não vão na Libertadores, não mostram, só vão nos elencos Eles não vão nas ligas, não vão nas Copas, mostrar como é que tá os clubes que estão competindo Então o único que eu achei que tá mais próximo aqui foi esse Com o Grêmio, de time brasileiro, com o Cruzeiro, Corinthians e quem mais? Só esses 3 clubes, mano Tá faltando mais clubes, devia ter o Vasco, devia ter quem mais? Devia ter o Fluminense, Flamengo, não sei, entendeu? Só tem o que? Corinthians, Cruzeiro e Grêmio Então como eu queria fazer com o Cruzeirão, meu Cruzeirão Eu achei esse único patch aqui que tem o Cruzeiro disputando a Libertadores Se vocês têm mais delongas, vamos começar então a Libertadores bem top pra vocês aqui Eu não sei se eu vou tá deixando a música da Libertadores aí no fundo pra vocês Mas vamos fazer desse campeonato aqui Dessa nossa minissérie aqui, rapidinho e pequena Uma das melhores aqui, beleza? Então vamos lá, Copa, Comebol, Libertadores Vamos começar com o Cruzeirão E é isso, mano Jogo que vai ser difícil, vai ser complicado O time do Cruzeiro tá desse jeito e vocês podem conferir Eu não sei o que eu vou tá colocando com o decorrer aí do campeonato Deixa eu só já colocar aqui já Que vai bater pênalti ao Fred, que vai ser o capitão Pode ser o Edilson mesmo Eu disse não, vou colocar aqui o Henrique O Henrique é muito velho de Cruzeiro há muito tempo Já foi pro Santos e voltou Mas ele tá lá Pra bater tiro livre eu vou colocar aqui Vou colocar o Thiago Neves Ou vou deixar o Thiago Neves Porque depois o Rafael Sobs pode entrar O Arrascaeta O Arrascaeta pode ser também Mas o Arrascaeta tá no banco Tá bem no banco Ixi, mas é de boa Eu vou mudar algumas coisas aqui Essa aqui é a gestão do nosso time Vou subir o Arrascaeta, claro O Arrascaeta não pode ficar no banco de reservas não, mano Camisa 10 Eu vou colocar o Arrascaeta aqui no lugar de quem? No lugar do Ariel Cabral Eu já ia falar Cabral Mas Thais, quem mais? O Dedé também O Dedé tá muito fraco Então eu não vou usar o Dedé Nessa Libertadores aqui Mas seria bom Ter o Dedé com o nosso time Beleza, o nosso grupo É ficar Boca Juniors Caramba, mano Real Gasilaço O Monagas O Monagas É esse Que eu não sei onde é que é Esse é o grupo H O grupo A É o Colo-Colo Independente Aliança Lima E Nacional O outro grupo É a Universidade do Chile Estudiantes Penharol Universidade Nacional Depois temos o grupo C Que é o River Plate Atleta Internacional De Strongs E o Serra Porte Eu acho que esse clube aqui é um dos mais fortes Temos o Toluca Da Infração Esporte Universidade de Concepción Milionários Depois temos o grupo E Com Tigres O Emelec Santa Fe Deportivo Lara Depois temos o grupo F Com o Brasileiro Que é o Grêmio Libertar Guadalajara E Atlético Tucumã Depois temos o grupo G Que é o Corinthians A América União Espanhola E Delfim SC E depois tem o nosso clube Que é o grupo H A tabela do grupo está aí Estamos em segundo colocado E é isso então Vamos para a nossa primeira partida Da Copa Libertadores Da América Contra o time do Bocanjo Já vai ser uma partida Doida demais Uma partida muito difícil Mas Mano Vamos tentar Vamos em busca aí Da vitória Dos três pontos E sair daqui campeão Já no início Já fica essa vitória Começar bem com o pé direito Essa Libertadores Aqui no nosso FTS Beleza? Então vamos lá Porque é jogo pesado Tocida Gritando a flor da pele Isso é Libertadores Libertadores é um trem Doido Então meus amigos A primeira partida Toda Libertadores Copa Comebol Libertadores Partida número 1 Do Cruzeiro Contra o time Do Boca Junos Criando as duas equipes Campeões Claro O Boca Junos Leva a melhor Em disputas Contra o Cruzeiro E até mesmo Em títulos Pela Libertadores Mas o Cruzeiro Não vai deixar de exercer Com títulos de 67 Irá de 97 Se eu não me engano Vamos lá Então o Cruzeirão Com certeza Deve estar jogando Dentro de casa Do Mineirão Contra o time De Boca Junos Que vem com a sua Blusa secundária Amarelo Então vamos lá Porque o time do Cruzeirão Está muito bem preparado Para essa Libertadores E vai começar o jogo O juiz vai apitar Então vamos lá E começar Então transmissão Pela Asteca 1 Ao vivo Pisou a bola E está valendo Mais um jogão aqui Na Copa Libertadores Da América E vem chegando o time Ali do Boca Junos Recepção Cruzeirão Já tentou o toco Lá em cima Não deu certo Vem chegando o Goltz Jogador do Boca Junos Vem tentando interceptar Voltou o jogo para trás Para o Fabras Vem chegando ali O time do Cruzeiro Tentando marcar Tentando pressionar Vem tocando bem A bola do time do Boca Junos Perdeu a bola Aqui já no início Vem chegando Olha a chance Bola para o Passa Depressão Para o jogador do Cruzeiro Que já perdeu A sequência de jogada E o Fabra Ficou com ela Já vai tentando ligamento Já perdeu E o juizão Acabou dando a falta Vamos dar uma Uma pausa aqui Porque queremos aqui O nome dos jogadores Aqui em cima Né mano Porque Senão vai ficar complicado Não dizer os nomes Na narração Voltamos para o jogo então Olha o time do Boca Junos Tentando chegar Henrique Consigo recuperar Essa bola Tentou Passa na frente Para o Romero Que vem chegando Romero Vem chegando pela direita Goleirão já saiu do Boca Junos Bateu girando Espalmou para fora É escandeu Cedido pela equipe Do Cruzeiro Edilson na bola Tosta grita Edilson camisa Muitos dois Foi para a bola Bateu Edilson Vem chegando Manel do fundo Para fora De novo O zagueiro goleiro Do time do Boca Junos Salva por pouco A cabeçada do Manuel Manuel O time do Cruzeiro Que vem chegando É os três minutos Do primeiro tempo Vem chegando firme Mais um cruzamento Do Edilson Cruzou mais ali no meio Olha a zaga ali Do time do Boca Junos Estava muito esperta A tentativa aí Vai pintar o recuo Bem lá para frente O Léo Conseguiu Fez o passo para o Romero Romero perdeu ali A sequência Vem chegando Silva Egídio Na marcação Perdeu Gão Conseguiu ganhar Fez o toque para o Fred Que voltou de lesão Aí do Brasileirão Vem chegando o Thiago Neves Tentou Fez o passo para o Henrique Não sei se era o Thiago Neves Mas a passagem de bola Foi para o Henrique E não deu muito certo O Boca Junos vem chegando Lá em cima O Barros Tentou lá em cima Para o Pérez Vem chegando a marcação Mancoelho Vem chegando Mancoelho Vai tentando Conseguiu interceptar Vai tirando essa bola dali Afastando E a torcida grita Liga a ação Diasa foi com o Fred Fred já vem chegando Tentativa lá em cima Para o Henrique Bufarini Na cobertura Vai conseguir recuperar Olha o erro Olha o erro Mais a zaga do Boca Junos Aí o Juiz acaba Optando a falta Bufarini Bola com ele Silva Chega na marcação Tentou Passa ele para o Barros Vem chegando o time do Boca Junos Egídio Vai tentando sozinho Número 6 Tentou dar carrinho Passa muito para o Baço Olha o Timilson Tirando dali E a jogada de bola Vem com o time do Romero O time do Romero No time do Cruzeiro Com o Romero Henrique Tentando ali O cruzamento Pode pintar agora o cruzamento Vem chegando Henrique Cruzou dentro da área Vem chegando Frete do fundo Mais a zaga ali do time Do Boca Junos Foi esperta Pavão já vem fazendo ligação Perdeu a bola Vem chegando ali Ligação com o Romero Que vem chegando mais uma vez Tentou fazer o toque Aberto em cima Olha o zagueirão Acompanhou mais ali O goleiro do time Do Boca Junos Estava muito esperto Já vai repor essa bola na frente Manuel na cobertura Conseguiu Para o Fred Lá em cima O Fred está muito atrasado O 2 Tentou Benedetto Conseguiu perder A ligação de bola ali É com o Romero Que vem chegando atrasado Depois se recuperar Vem tentando Passe para o Henrique Tem a chance Com o Henrique Agora Henrique vem chegando Pode pintar o cruzamento Cruzou Henrique Lá dentro da área Buffarini Conseguiu Afastado ali Benedetto Já perdeu Ligação de novo Com o Fred Que vem chegando Lá no Fred Tentou Arriscou Daí mesmo O goleiro Do Boca Junos Faz Uma bela Defesa Que agora Isso é Libertadores Meu amigo Olha o Fred Bonito lance Do Fred Mas aí Já é o quarto Quinto cruzamento Do time do Cruzeiro Prova que o Cruzeiro Está muito bem Atuando em ataque Cobrou o escanteio O Carlos 22 O Cruzeiro Silva Chegou do fundo Olha aí Afastou Pavon Já ficou com ela Olha o contratado Do time do Boca Junos Que vem chegando Léo Tentou Dá o carrinho Cortou Bonito Pavon Olha a chance O Egídio É o único Olha o Boca Junos Chegando Egídio Tentou Dá o carrinho Não deu certo É gol É o Boca Junos Pavon No contra-ataque Certeiro Contra o time do Cruzeiro Que estava todo Despreparado No seu campo De defesa Deixou ali O Léo No chão Tentou Egídio Chegou Deu o carrinho Mas não pegou E na saída O Fábio Levou a Pioli Contra o Pavon Então o Pavon Abre o jogo Então Aos primeiros minutos Do primeiro tempo No finalzinho Nós acrescemos O Pavon Então Abre o placar Contra o time do Cruzeiro Então está aí Interval do jogo A torcida do Cruzeiro Mesmo assim Não para de torcer Não para de gritar Então está aí Jogadores aí Do Boca Junos A questão do nosso time Não vamos continuar Do mesmo jeito Que está mesmo Ou não Vamos colocar O Diarrascaeta Para jogar No lugar do Fred Ou não O Fred está muito bem ali Eu não sei Em que posição Que eu posso colocar Algum jogador Vamos tirar o Mão Coelho Colocar o Diarrascaeta Para jogar E deixar dessa mesma forma Porque talvez no finalzinho Podemos tirar o Fred E colocar o Rafael Sobs Ou então o Sassá Voltando para o jogo Então Boca Junos 1 E Cruzeiro 0 Olha aí Então o Juizão Inicia o segundo tempo Então entre Cruzeiro E Boca Junos 1 a 0 Já para o Cruzeiro Vai perder Então no primeiro jogo Seu aí Na estrela de Libertadores Contra o Boca Junos Não ia ser fácil o jogo Mas está aí O time do Cruzeiro Tentando aí ainda O empate Até mesmo A classificação aí Para poder Classificação não né Para ficar bem Na fase de grupo Henrique Vai tocar nessa bola Contra o Thiago Neves Que fez a invenção De jogo direto lá Mas interceptou ali O zagueiro do Boca Junos Que vem chegando Fazendo ligação direta Aqui embaixo Mais na lateral Que favorece A equipe do Cruzeiro Olha aí Cobrança de lateral Que já é do Cruzeiro Vai cobrar aqui agora Cobrou bonito Edmilson Tentou com o Silva ali Tentando direto ali Era para quem O Silva conseguiu Jogar errado Aí o Cruzeiro insiste Robada de bola Tentativa lá Com o Henrique Lá em cima Olha aí Bolaça para o Romero O Romero ficou parado Ali Infelizmente perdeu essa bola E olha Vem pintando agora O contra-ataque Do time do Boca Junos Vem chegando A saída do Boca Junos Tentou ali O de rascaeta O Léo Conseguiu interceptar O Léo bonito Bolaça para o Fred Já está vendo Alguém pedindo lá em cima O Fred perdeu ali O tempo de bola Até mesmo o toque Reclama os jogadores Do Cruzeiro ali Com o Fred Que não pôde tocar Vai dar para vocês Isso no jogo aqui então 62 agora Do segundo tempo Vem chegando ali O Barrios O time do Boca Junos Vem tentando atacar Vem tentando chegar Olha a invenção de jogo Recuperação total Do time do Cruzeiro Fred pedindo lá em cima Ligação é para ele Mas vai ficar ali Com gols né Felizmente Mas o Fred Conseguiu interceptar Vem chegando o Fred Pode pintar o cruzamento Dentro da área Olha ali Em cima Afasta A zaga do Boca Junos Aos 68 Então do segundo tempo O Cruzeiro Tentando fazer uma pressãozinha Em cima do Boca Junos Mas o Boca Junos Vai tentando se defender Como pode Parece que o jogo Está virando Olha aí Edmilson Conseguiu roubar Henrique Conseguiu encontrar O Romero Que vem chegando O Romero do fundo Olha só O Thiago Neves Vem tentando Bateu na trave Para o lado de fora Thiago Neves Acaba acertando Então a trave Ali agora Mas infelizmente Quase O Cruzeiro Então consegue Empatar o jogo 72 e agora Do segundo tempo Fred Conseguiu ganhar Tentou com o Henrique Henrique perdeu O tempo de bola Silva Vem tentando Olha o Léo Conseguiu interceptar Bolaça para o Silva Que vem chegando Tentou a ligação Para o Fred Nas costas do Buffani O Buffani estava esperto Recua ali para trás Mangalá Vai tentando O Romero vem chegando Ali para tentar Cobertura ali De Arrasca Tentando ajudar Na zaga Porque o time do Cruzeiro Estou desarrumado No seu setor ali Defensivo Recuperação Em cima para o Fred Fred vem chegando Como pode O único jogador Do Cruzeiro Que vem jogando bem Conseguiu ganhar Do zagueiro na frente Vem chegando o Fred Entrou dentro da área Mas perdeu a bola Para o zagueiro Juizão mandou seguir O Fred reclama Olha o contra-ataque Do Cruzeiro Pode pintar Até o segundo gol Mas não foi Mais a vez Edilson Eu não sei se é Edilson Não sei se é Edmilson Mas olha aí o Fred Tentando o Fred Duas vezes o Fred Não está jogando muito bem O Fred Olha aí Time do Boca Juniors Chegando Conseguiu interceptar Silva Tentou lá em cima Para quem? Para o Cardona Que interceptou O lance ali Do jogador do Cruzeiro Benítez lá em cima Vem chegando com o Edilson Olha aí Olha aí Olha Edilson Vem chegando Ele tá No leão Pode tirar Não Mais um gol Do Boca Juniors O Pérez O segundo gol Do Boca Juniors No cruzamento Certeiro Ali Depois do erro Da zaga Do Cruzeiro Aumenta Então a vantagem E a torcida Do Boca Juniors Toma conta Do Mineirão Então aqui agora Boca Juniors Vai jogando O jogo todo Para poder ficar Mais fácil Para o jogo Dentro de casa O Cruzeiro Então vai se complicando Cada vez mais Na Libertadores No início Já levando 2 a 0 E apinta o jogo Meus amigos Então acaba a partida E o Cruzeiro Sai como derrotado Dessa partida De hoje Edilson Foi o homem do jogo Mas tá aí 25% do Boca Juniors Contra o 45% do Cruzeiro Vocês puderam ver Como é que ficou Então os jogos Os últimos resultados Então fora esse O Cruzeiro Do seu grupo Foi o derrotado Juntamente com o Monangas E o Real Grasso Goleiro Por 3 a 1 Os outros resultados Que vocês podem ver O Cruzeiro Tá em último No seu grupo Com apenas 0 pontos Temos aqui os outros grupos O grupo Que é o A O grupo B O grupo também C E o grupo D O grupo também E E o grupo também F Que temos o Brasileiro Grêmio Que ficou em segundo E o grupo G Que temos o segundo Também que é o Cruzeiro Que é o Corinthians Que é também Um clube aí Brasileiro Vocês puderam ver Então que o Cruzeiro Saiu como derrotado Nesse primeiro partida Então vamos dar Essa procedência Então no próximo episódio Vamos votar Qual mais o jogo Entre Cruzeiro E quem mais Entre Cruzeiro E Real Gacilás Cruzeiro tem que se manter Firme aí Nessa Libertadores Porque tá um pouco complicado Mas nunca se sabe O Cruzeiro aí É um time muito bravo Um time muito com raça Um time aí que pode Virar o jogo tudo E até mesmo passar Da frase de grupo No primeiro colocado Ou secundo Então fique com Deus Até a próxima Tchau E fui Tchau 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 Tchau